Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba e como vocês podem ver, eu não estou no meu quarto, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Ele é em 360 graus, então para quem estiver assistindo no celular, você pode mexer o celular para ver quem mais está em volta, ver o cenário e tal. Se você estiver assistindo no computador, você pode clicar na tela e arrastar. E no celular funciona o touch também, ok? E eu estou aqui com meus queridos amigos, pode ir. Oi turma, a camuca, beleza? Essas delicinhas, tamo junto e vamos para o vídeo. Olha para cá agora. Oi pessoal, sou eu, Michi Pauladofu. Eu estou aqui, obrigado turma. Maju. Dispensa apresentações, né? É, Maju turma, beijo para vocês. Vamos lá, vamos nos divertir, viva. Turma, hoje a gente está aqui para falar sobre a batalha do Leva na Boa e a gente tem tipo a nossa lista de vencedores aqui e a gente vai tentar ajudar vocês. Eu não me responsabilizo pelo... Eu não me responsabilizo, nem eu, nem eu, nem eu, ninguém. Mas o que a gente promete é tentar ajudar você, ok? Eu estou com um monte de pipoca na boca e vou continuar assim. Ok. Primeira história é do Mr. Pauladofu. Conta o feio do seu vencedor. Se liga só, vocês assistiram lá embaixo, não foi? Aham. Já assistiram, todo mundo assistiu aqui. A minha história vencedora da batalha foi do Gabriel Afonso. Foi o seguinte, olha o que rolou. Ok. Ele foi para a casa do amigo dele, chegou lá, ele brincou lá, passou o dia inteiro lá, decidiu dormir, né? Acontece, a gente às vezes quer dormir na casa dos amigos, né? Só que aí aconteceu o seguinte, ele não levou roupa. Aí o amigo disse assim, eu vou tirar o óculos, aí meu irmão, espera para tua mãe levar, doido. E aí, ligou para a mãe, a mãe foi lá, levou a malinha, levou tudinho, né? Tudo certinho, mas ele percebeu, ele notou que quando ela estava lá fora já ia dar algum problema, né? Porque saiu ele e o amigo e a mãe chegou, você sabe como mães são, né? Mãe, mãe e mim. Mãe, mãe e mim, mãe e mim. Minha mãe é a maior troll do universo. Aí chegou assim, diz assim, filhinho, olha só, meu gostosinho, olha cá, chega, ó, ó, aqui, ó, aqui, ó, chega aqui, ó, tá aqui sua mala e tá aqui a sua foto, que você não dorme, você não dorme, ele não dormia sem a foto dele com a mãe. Ele não dormia sem a foto dele com a mãe dele. Aí os amigos falam tudo, tá ligado, né? Amigo já alopra, né? Amigo já alopra, né? Ô, seu nojento, tá? Ah, mano. O que vocês fariam? É, eu acharia fofo. Eu acharia fofo. Se bem que na minha situação, minha mãe estaria lá fora, na casa do amigo, já com a mochila pronta, porque minha mãe é dessas. Minha mãe, tipo, é muito esperta. Já é atenciosa total. Ah, eu acharia fofo. Se meus amigos achassem ruim, eu ia embora. Na minha, eu já não dormiria, porque minha mãe ia falar tipo, não dorme, vem pra casa, não tem casa, minha mãe é dessa. Não tem casa, não. Não tem casa. Deixa passar. Se você zoar primeiro. É, já quebra a imunidade. Exatamente. Exatamente. Já tira motivos pra galera ficar zoando, né? Os amigos enchendo o saco. E você, Maju? Ô, louco. Ô, louco. E você, Maju? Agora eu vou falar. Então, o menino que me enviou o vídeo foi o Lucas. E ele contou pro irmão dele, ele contou no vídeo, que ele contou pro irmão dele que tava namorando, que tinha beijado uma menina. E o irmão dele queria que ele provasse isso. O irmão dele foi até a saída da escola dele, onde ele ia ficar com uma menina. E pra ele beijar a garota, pra provar pro irmão dele. Ah, não, realmente, eu tô beijando uma menina aqui. E aí, tava todo mundo vendo. E na hora do beijo, ele ficou com o olho, tipo, arregalado. E foi engraçado pelas pessoas que estavam vendo. E as pessoas começavam a rir. E nisso que as pessoas riam, ele achava que as pessoas estavam rindo. Porque ele era tipo, nossa, o topzinho. E aí, depois ele descobriu que não. Era porque ele tava com o olho aberto na hora do beijo. Nossa, mano. E agora? E aí, como é que resolve? Não é assim que se beija que ele se beija. Ai, vai pro Muka. Vira a tela pro Muka. Cara, primeiro beijo é tenso, né? Não sei se foi o primeiro beijo dele também, mas tipo... Acho que foi o segundo, né? Tipo, o primeiro ele contou pro irmão dele. Exatamente. E o segundo ele foi pra provar. Ah, cara. Normal, né? É, eu acho normal mesmo. Acho fofo. É pra aproveitar o momento, né? Ver tudo o que tá se passando. Acho que a gente fecha o olho já. Pra não se desligar do mundo que tá ao redor de você, né? Pra aproveitar aquele momento ali, o cara fecha o olho. Abriu, abriu e já vai começar a pensar coisa que não é. Ah, cara, mas acho que foi de boa. Tá abriu merda aqui. Acho que... O que que tu tá fazendo, mano? É, o Muka. Mano, pelo amor de Deus. Cuidado, vai cair aqui. Ah, então. Mas tipo, sei lá, eu já beijei de olho aberto e foi de boa. É, nada a ver, porque às vezes você tá também preocupado com quem tá olhando. E se você abrir o olho e ver aquela galera te olhando, e a galera fica a mal situação. Mas aí eu já dava uma piscadinha, tipo assim... Tô pegando, ó. Pode crer. Tô pegando. Pra descontrair e voltava a beijar, né? Fazer o quê? Turitia, o Lucas Lira era pra estar aqui hoje, meu querido amigo. Mas infelizmente ele não pode vir, ele teve imprevistos e tal. Então ele vai ser representado... Pelo Gary. Pelo Gary. Pelo Gary. Isso aqui, ó. Aqui, vamo lá, eu vou fazer o papel. Vai. Vai. Mano... Meu Deus! Que coisa perturbadora! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A história do vencedor do Lira é o seguinte, turma. O rapaz, ele era muito apaixonado por uma menina da sala dele. E ele tinha até escrito 90 páginas de poemas que ele mesmo escreveu pra ela. E tipo, um belo dia, ele ganhou um celular da mãe dele, aqueles que abria e fechava e tal, bem retrô pra gente. E ele foi mostrar o celular pra apaixonada, pra apaixonante, pra... Ele tava apaixonado. Por que ele foi mostrar o celular? Não sei, porque de certo achou que aquele celular flip era da hora, tá ligado? Ah, ele podia ter mostrado o poema, né? Exatamente. Fazer mais sentido. Enfim, ele foi mostrar o celular e um amigo dele... Não sei se vou falar isso certo. Ahriou. 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 Passou as calças. Ele na frente da menina. Na frente da menina. E tipo, foi um pouco humilhante também porque ele estava com a cueca do Bananas de Pijamas. O cara já vai em choque porque assim, o cara que espera uma eternidade pra chegar no menino, ele já chega muito inseguro. Exatamente. É um cara que já está inseguro. E na hora que ele toma aquela coragem, chega um animal de um amigo e baixa as calças na frente... Tu tem cara de ser esse amigo. Eu acho que pra levar na boa... É um lixo, né? É o chato, né? É o chato. Ele tem cara de ser esse amigo. Ele tem cara de ser muito o cara que enche o saco. Aham. A ponta essa baqueta pra mim. Opa! Opa! Mas mano, tipo, pra mim o cara... Bora! O cara tá com a cueca do Bananas de Pijamas... Já é uma... É uma vitória. Já é um pão, tipo... É um pão do Jack. Mas a banana tava onde? Tava dentro da calça. E vai que ele tava na escada. E vai que ele tava nas escadas ainda, ó. Ele desce as escadas. Mano, a magia tá tipo... A magia tá decepcionada. Cara, faz só que eu varia. Sabe que eu varia? Ai, doeu. Olha que que tu faria. Essa calça. Eu ia falar assim... Eu dava uma dançadinha assim pra ela... Bananas... 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 Vai todo mundo, por favor. Vai, vai. Fora. Bananas... 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 É duas bananas na cueca porque a dele vale por duas. E aí talvez ela achasse engraçado. Bananas... 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 Vamos partir pra seguinte história. Próxima história. Muka, conta a história do seu vencedor. Leva na boa, Muka. Cara, o meu vencedor era um trollzinho, né? O cara é um belo de um troll. É o Julio, do canal JulioTV. O Julio foi o seguinte. Ele estava na academia, livre, leve e solto. achando que era o mais forte do mundo, né? No primeiro mês dele lá de academia, todo fofo. E aí ele foi fazer aquele exercício que é agachamento. Você pega um pesão aqui, uma barra aqui. Squat. Squat. E você vai assim, ó. Vai fazendo. Ó, sem movimentação. Como é que ele faz? Assim, ó. Ah, ok. Só tava em dúvida. Tava muito pesado e ele foi com um shorts de velcro. Ok. Então, a hora que ele fez assim, o que o shorts fez? Aí. Abriu. Como é que ele fez? Pesou. Ele abriu, ok. Abriu. Só que ele não conseguia, tipo, ele até conseguiria voltar, ele disse. Só que se ele voltasse, o shorts ia cair, ele ia ficar só de cueca. E ele falou que tava cheia a academia. Tinha umas 30, 40 pessoas. Entendeu? E todo mundo ia ver e ele ficou naquela situação. Além de passar vergonha, ele pegou mais peso do que podia. Ele pediu ajuda pro amigo dele. O amigo dele foi lá e em vez de ir lá e fechar o velcro, o amigo dele pegou o peso. Ah, ok. E ele se saiu assim. Ah, devia ter fechado. Não, o amigo dele pegou o peso e ele continuou, tipo, na posição até fechar. É, ele ficou na feia. Ele ficou aqui. O amigo veio e pegou. Não, não. Mas se ele abaixar até o chão, tipo... Ele é foqueiro. Agaça até o chão. É dançar na cordinha. Ah, é dançar na cordinha. Não é assim que se faz. Não é assim que se malha. Caiu, sei lá. Você joga e já... Entendi. Quebra o pescoço. Quebra a coluna, mas mostra a virilha. Ele levanta de novo como um vitorioso, tá ligado? Tipo, levanta até o... O que você faria se não tivesse um amigo lá? O que você faria? Ah, mano. Caiu a calça, né? Paciência. Dá um fora dali. Vamos de cueca. Aceita, né? A calça cai, mas eu continuo o exercício aqui, ó. Ah, é boa. E se tivesse... Tem academia que tem natação, tem piscina, né? Eu fingiria que eu já tava indo. Eu levantava, já guardava o peso. Já é de cueca mesmo. Pegava a calça, os shorts, como se fosse toalha de banho aqui, ó. E partiu. Partiu natação, velho. Vai pegar uma toalha de suor. Partiu natação. Vamos lá, galera. Indromassagem das veias. Fala, nossa, calor, né? Tipo, do nada. Partiu. Ô, amalei muito, mano. Que isso, cara. É pior ainda, né? Ir pra Indromassagem. Só tem veia lá na Indromassagem, mano. Para de falar isso, pô. Não tenho... O quê? Ok, continuando, turma. Essa foi a história do Muca. Agora vamos pra história dos meus vencedores. Que é um canal chamado Um Casal. E são dois, no caso, né? É pra um casal, né? É um casal, no caso, né? Pode ter casal demais também. Tô nem aí. Cada um tem a vida que quer. Mas, enfim. O Leo e a Lily. A história da Lily é a seguinte. Ela foi perguntar pra uma moça. Vamos... Um problema de cada vez, ok? Vamos começar pelo da Lily. Vamos lá. Ela perguntou pra uma mulher se ela tava grávida. Tipo, perguntou se ela tava grávida e ela... Não. E tipo... Conecta. Cara, quando me conta essa história eu fico tipo... Sabe? É muito constrangedor, cara. Porque a mulher deve ter ficado ofendida, sei lá. Ou não, sei lá também. Eu acho que sim. Porque a mulher você pode chamar de feia. Você pode falar que tá mal vestida. Agora fala que tá gorda. Agora não. Eu também. Não fala que tá mal vestida. É verdade. Ela não falou. Às vezes foi mais constrangedor pra pessoa que perguntou... É. Do que pra própria mulher. É verdade. Que recebeu a pergunta, sabe? Tipo... Eu ia ficar mais tipo... Ah... Desculpa e tal. É. Mas você não quer ficar grávida? Porque ela já... É. Mas você não quer. Você já não quer ficar grávida? Aproveita que você já tá no peso. É. 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 Não. Você não quer. Você não quer. Adota. Adota. Deve cortar o Muca e a gente colocar um borrão assim. Põe a cabeça do... Põe o Gary. Não. Não põe o Lyra. Não põe o Lyra. Tadinho do Lyra. Põe essa cabeça aí, vai. Partindo pra próxima história do Léo. O Léo ele foi na escola. Ele tava muito apertado pra fazer o número 2 no banheiro. Foi no banheiro da escola. Nem viu se tinha papel nem nada. Terminou o processo, segundo ele. Aí... Encheu de gente no banheiro. Aí a única alternativa que ele teve foi colocar a cabeça pra fora assim, né? Do box, da cabine. E perguntar. Tem papel aí? Aí tipo... Esse foi o fail dele. Essa foi a história constrangedora da vida dele. O que pra mim não é muito constrangedor. Porque isso acontece todo dia. Comigo. Se eu vou no banheiro, aí eu fico olhando pra cima, olho pra baixo. Nem faço o negócio direito. E fico tipo... No colégio, principalmente, eu nunca tive muito... Constrangimento quanto a isso. Porque eu sempre tive... Sei lá... Problema de estômago e tal. Entular nessa lactose e tal. Então tipo... É como o Luba cagão, entendeu? Eu chego na casa da pessoa e eu sou íntimo pra ir no banheiro já. Então tipo... Eu pediria o papel de boa assim. Pra mim. Mas aqui no colégio, tipo, tudo é muito mais. É. Tudo é. Mas eu achei até de boa. Na verdade, todos os fails desse daqui estão tipo no mesmo nível assim, sabe? Não tem como escolher um pior. Não tem como escolher um pior, tá ligado? A turma vai escolher. Todos são ruins. Eles escolhem. Cala de boca pro lado. Péssaro. Fala merda. Porra. Meu Deus do céu. Ah, tô de boa não. Jesus Cristo. Você recebeu de volta que eu sempre viro a minha fantinha aqui. Aqui é a turma. Eu vou parar aí. Vocês vão escolher o pior fail aqui nos comentários desse vídeo. Ok? Infelizmente, o vídeo tá chegando ao fim. Mas a gente vai dar tchau. Estilo LubaTV. Vamos lá, vamos lá então. Tem mais pipoca aqui. Eu esqueci. Pelo amor de Deus. Eles vão poder ver... Vocês vão poder ver quem é que é da turma pra dar o follow de verdade. Ok? Eu vou falar mais uma vez. Olha a tropa! E como sempre, um beijo pra quem quiser no 3. Vamos lá. Ok? Ok? Ok. Um, dois, três e... E como sempre, um beijo pra quem quiser. Meu olho, mano. Meu Deus do céu. Não esquece do joinha, turma.